E aí Certo e mata o ataque A partida de hoje marca a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro É pra passar a frente Em posição irregular, voltando né A leitura de jogo não foi a correta De pé em pé a bola vem tocada esperando pelo espaço na marcação Victoire É pra fazer E gol O Internacional vai descendo para o ataque O passe é bom Pro gol Gol Que empata o jogo Tem que Rice Deu boa bola, bola boa Pra correr Que defesa fantástica Na trave da vida Rodri Yuri Berchis O árbitro indica a lei da vantagem por ali Ele viu a falta, mandou seguir Vem, vem mal, a marcação se complica Tava de olho Deu bote Deu bote Senta esse picorta Tenta proteger Zinedine Zidane Que chance Vai desempatar Que bom de sensação Vectarian Tenta proteger Usa o corpo Zinedine Zidane Vem, vem a bola pra fora Vem pé com paciência Vai conduzindo a bola Tentou cruzar, parou na marcação Deu muita brecha a marcação Gol Gol Jogo empatado Vai descendo Vem o contra-ataque Liso passar no sabonete Do menino Olha o gol Gol Rodri Atravessa a marcação Defesa Ele se estica O zagueiro tá vendido Bom toque Desce pro ataque Pra fazer Gol No mano a mano Pra fazer Rebate o goleiro Atenção tem sobra Gol